Olá, pessoas lindas do meu coração, aqui é o Túlio e estamos de volta com o S-Dusk Falls no canal. Episódio passado, a situação ficou ainda mais tensa. Já entendi que a história do jogo possivelmente é só, tá? Vou colocar com bilhões de aspas, o assalto, né? Tipo, a história toda se passa nessa situação que aconteceu com a Zoe quando ela era criança. Tipo, agora que eu saquei o jogo inteiro, tipo, ele é pra contar o que aconteceu com a Zoe quando ela era criança, que foi esse assalto e tals. E, gente, pelo que houve no episódio passado, se vocês vão assistir, eu vou deixar linkado no card, eu entendi, não sei se eu entendi errado, mas eu percebi que o xerife, talvez, é o possível vilão da história. Porque ele começou a tratar a gente de um jeito muito esquisito e, no final, ele ameaçou a gente. Falando, é melhor você achar o livro preto, senão alguém vai morrer. Mano, mano, será que ele tá falando da nossa esposa? Será que ele não vai levar a nossa esposa pro hospital? A Charlotte? Se você já puder deixar o like nesse vídeo, vai ajudar bastante, vai ajudar na avaliação. Muito obrigado, gente. Eu espero que vocês estejam se divertindo. Vamos continuar. Cara, então será que, na real, a real de tudo mesmo, é que a gente tem que ficar do lado dos moleque? Eu já esqueci o nome deles. Mas, tipo, a gente tem que ficar do lado dos assaltantes? Será que a verdade é essa, gente? Nossa, não sei. Eu tô com essa teoria na cabeça. Vambora. Esse capítulo contém imagens... Ih? Esse capítulo contém imagens de suicídio que podem ser perturbadoras para algumas pessoas. A decisão de jogar ou não fica a critério dos jogadores. Você também tem a opção de pular essa cena completamente, determinando automaticamente um resultado positivo. Deseja reproduzir essa cena? Galera, sim, eu vou reproduzir. Eu quero jogar o jogo inteiro, mas já fica aí aviso para possíveis gatilhos, ok? Nossa, que pesado. Ai, ai. Vamos lá. Nossa, não teve nem nada. Tipo, caramba. Meu Deus. Eu juro que eu nunca cheguei tão perto de me cagar. Olha só, foi por pouco, eu sei. Mas você tem que relaxar. Eu acredito que ela tá acordada. Eu não tô com sono. Beleza. Não é culpa dela. Nenhuma criança consegue dormir com o barulho de tiros. Você falou que eram bombinhas. Nossa. Ah, isso. Bombinhas. Dez anos trabalhando aqui para três gerentes diferentes. E o pior que tinha acontecido foi quando uma cascavel apareceu no banheiro. Descansa um pouco. Bota a cabeça no lugar. Ah lá, lá vem. Lá vem a merda. Já achou meu livro? Mano, que porra de livro. Não, seu imbecil. Tá bom. Grito. Tá bom, é ótimo. Já procurei. Pois é, velho. Escuta. Nossa senhora. Sua esposa saiu da cirurgia. Ela tá bem. Ah, e aí você quer matar ela, né? Seu demônio. Mas preciso daquele livro agora. Tá fazendo o que aqui? Dá um tempo pro cara. Ele salvou a minha vida lá. Ele ajudou a gente. Não quer dizer que vai ajudar de novo. Ó, eu não tô falando pra gente desistir. Mas o que a gente vai fazer agora, hein? Sem helicóptero? O filho da puta do Romero não tá nem aí se a gente tá vivo ou morto? Eu já nem sei mais. Cara. Eu tô começando a me simpatizar por eles. Olha que bizarro. Ih. Eles não viram. No. Assim. Passaram um pano, né? Caraca. Não aponta essa coisa pra mim. Senhora. Isso aqui é uma operação. O quê? Ô, xerife. Será que eu prendo ela? Sharon. Sharon, você não pode... Que porra você pensa que tá fazendo? É a mãe. Mãe dos meninos? Como assim? Dante, por favor. Os meus meninos estão lá. E eles não roubariam a minha casa sem que você soubesse? Mesmo assim. Se quiser que eles saiam, me deixa entrar. Central, aguarde. Nós temos um problema aqui. Com licença, gente. Meu Deus, cara. A mãe deles. Cheryl, não faz eu me arrepender disso. Ah, caralho. Abre logo antes que ele mude de ideia, anda. Mãe, por que você veio? Deixa comigo. Não vou deixar, não. Caraca. Oi, mãe. Oi, mamãe. Oi, queridos. Véi, socorro. O quão longa? Então, né? O Romero, ele tentou entrar aqui, a gente pediu um helicóptero. Ele atraiu a gente pra fora e atirou no Dale. Eu juro que poderia matar aquele ganalha. Quer falar alguma coisa? Não. Nossa. Como meus filhos estão te tratando? Oh. Calma. Nossa, eu quero muito falar. Estão descontrolados. Vamos ficar do lado deles. Tudo bem. Vamos sobreviver. Estamos bem. Não sei se acredito nisso. Qual o seu nome? Vince. Ele é um pai de família. Tá enchendo desde o começo. Sempre brigando. Pai de família, né? Entendi. Você deve achar que meus meninos são os monstros. Mas situações extremas criam homens desesperados. Eles estão assustados, assim como você e eu. Então é o seguinte. Você me ajuda a cuidar da minha família. E eu te ajudo a cuidar da sua. Fechado? Ai, Zoe. Então, vocês lembram que o xerife... Eu vou avisar. Vocês lembram que o xerife... Tem como dar pausa no jogo? Ai, gente. Rapidinho. Vocês lembram que o xerife... Falou pra gente... Que ia entrar... Ia chegar uma... Não era uma intrusa. Uma impostora? Um impostor? Ai, tipo... Ia entrar alguém disfarçado. Tipo, um policial disfarçado. No negócio. Será que é ela? Ou será que eu tô entendendo tudo errado? Ou será que já aconteceu? Eu nem percebi. Vocês lembram que isso... Enfim. Eu vou avisar sobre o page. Tá bom. Olha. O xerife... Ele me deu uma coisa. Um page. Ele o quê? Ele quer aquele livro que ele falou. Diz que você não conseguiu. Eu tô trabalhando pra polícia. Espera. Vai com calma. Tyler Douglas Holt. Pode largar ele agora mesmo. Eu dei minha palavra. Então, né? Então, o Dante tenta convencer você a ajudar, mas você trai ele? Por quê? Por quê? Minha família. Nossa. Os policiais são corruptos. Vocês não são... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu vi muita coisa hoje. E acho que, apesar de tudo, seus filhos são pessoas boas. Pegas numa situação ruim. E você tem razão. A vida sempre foi mais injusta pros Holt do que pra qualquer outra pessoa. Eu imaginei. Mas essa noite... A gente vai mudar isso. Caraca. Vamos conversar sozinhos. O imbecil do Dante acha que eu tô ajudando ele. O... Dale, Jay, não se preocupem. Vou tirar vocês daqui. Então, é ela, né? É tipo a infiltrada, né? É ela, certo? Tipo, a mãe deles? Nossa, não entendi. Será que eu tô entendendo tudo errado? Jim. O Dante acha que eu vim aqui resolver o problema pra ele. Mas não temos muito tempo... Não é nada, vou ficar bem. Nada, eu quero dizer. Se essa sua aposta der certo, a gente já não tava frito o suficiente. A gente ia se esconder até o Romero cansar de andar em círculos. E do nada, metade do departamento do xerife apareceu lá fora. E qual é o plano reserva? Você disse que o Dante ele voltou pra falar sobre um helicóptero? Sair vivos daqui. Eu. É claro que eles querem. Só tô dizendo que você tá entre a cruz e a espada. Se escolher um lado, você acaba irritando o outro. Droga, Tyler. Um helicóptero... Papai... Vai ficar em cima... Tenta dormir. Ficar em cima do muro é pior. Papai, parece que você tá com medo. Parece. Eu tô com muito medo. Eu não tô sentindo isso. Tô cagando de medo. Como você se sente? Cagado de medo. Ainda bem que tenho você. Sinto o contrário. Tô seguro porque eu tô com você. Bonitinho. Tá bom. Então vou continuar te protegendo. Ai, que bonitinha. Meu Deus. Ela é muito fofa. Dante, é a Sharon. Ah, caramba. Só escuta. Esquece o helicóptero. O que a gente quer é um ônibus escolar. Grande o bastante pra nós e pros reféns. Peraí. A gente vai levar eles? Assim é mais seguro. Bom, eu falei isso, mas... A culpa é minha se você é ingênuo. Para, 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 para. Escuta. Se isso continuar até de manhã, a polícia estadual vai aparecer. Talvez até o FBI. E nós dois sabemos que eles no seu território é a última coisa que você... Eu consigo aguentar. Me liga quando estiver pronto. É. O que é isso no seu bolso? Um livrinho de pássaro. É, só um livro. Sobre pássaros. E? Ah, algum tipo de esconderijo. Querido, onde pegou isso? Esse livro era do xerife. Eu... Eu achei que... Tinha alguma coisa nele. Será que caiu em algum lugar? Nossa. Sei lá. Não olhei pra ele desde que a gente chegou no hotel. Deve estar na caminhonete lá atrás. Mas o Romero tem um atirador na colina. Entendi. Ele vai. Entendi tudo. Eu? Tamo junto nessa, pai de família. Que merda, velho. E, Jay, você também. Ah. Qualquer gracinha. Faça o que for preciso. Fazer o que? Me matar? Nossa, gente. Sério. Eu tô chorando aqui. Então a porcaria do livro preto tava nesse livro de pássaro, gente. Que que será esse livro preto? É o Death Note? O xerife lá tinha um Death Note escondido? É isso? Ó. Rockzinho tá como, gente? Estalando. Espero que não tenha copyright, senão adeus monetização da gameplay. Finalmente! O caçador tá de volta. Peguei alguns coelhos. Foda-se. Eu prometi pra mãe que a gente ia consertar o telhado. Ele não vai aguentar outra tempestade. Vai. Faz alguma coisa útil. Já trocamos a maioria das repas. Preciso que faça mais algumas. Acha que dá conta? Aham. Já fiz isso antes. Hum. Repinho. Fácil de serrar e fácil de estragar. Então não fode, moleque. Não vou. Beleza. E aí, irmão. Que tipo de madeira cê tem aí? Não é madeira macia, então... Quer dizer que é madeira dura? É isso aí. Ô, Tyler. O cara falou que tá com o pau duro. Melhor tomar um banho gelado. Eu não. Essa piada funciona melhor em inglês, na verdade. Dar o troco. Vamos lá. Quase esqueci. Mas tem uma coisa pra você. É? Já devia saber. Eu ensinei essa merda pra ele. Aê. Quer ficar chapado? Não. Ainda tenho muita coisa pra fazer. Cola de sapateiro? Não sigam o meu exemplo, gente. Vamos experimentar. Você já viu umas coisas estranhas flutuando quando olha pra céu? Tipo uns pontinhos e umas linhas tortas. Diz o que você vai. É. Eu vejo. Quando observo os pássaros, às vezes. Ih, bateu. Olha, vejam só. Espero não estar atrapalhando a diversão Pai E aí? Não vai abraçar o seu velho? Ah, merda Acabou a festa Ei, moleques Acho que já acabaram o telhado, né? Já que vocês estão aí rindo feito menininha Olha o buraco, meu filho Tá ficando muito bom O quê? Você que fez isso? Vamos levar o crédito? Não Foi Fui eu Tira esse sorrisinho idiota da cara Você fez um bom trabalho Mas parece a porra de um imbecil É porque eu estou chatado A gente ia acabar mais rápido se você ajudasse Fui resolver umas coisas E dessa vez perdeu quanto? Vamos, Jay Você não está velho demais para uma surra, Tyler Faz o favor assim mesmo, filho Sai da frente Quando o meu pai tirava o relógio do pulso Era porque ele ia me dar uma surra Que eu não ia esquecer tão cedo Segura isso Gente, é o ator que fez Eu deixei cair de propósito Eu deixei cair de propósito É o ator que fez Heavy Rain, esse cara Nossa, que merda Gente, ele que é o Shelby É o ator que fez o Shelby de Heavy Rain, não é? É ele mesmo Nossa, que legal Caraca Nossa, que legal, cara É ele mesmo Nossa, eu achei muito doido isso É claro que eu vou contar a verdade Foda-se O pai falou que o telhado está demorando Aí a coisa ficou feia Quando é que vocês vão crescer, hein? Não fiz comida suficiente para todo mundo Então se quiser almoçar, vai ter que cozinhar Não, obrigado Perdi o apetite Jay Leva esses coelhos lá para dentro Eu limpo eles depois Já estamos indo Vou pegar alguma coisa para beber Mano, que foda O pai deles é o ator que fez o Shelby Em Heavy Rain Se você não sabe do que eu estou falando Já fiz série desse game também É um jogo de escolha muito bom Dos meus favoritos Vou deixar aqui na playlist, gente Série completa de Heavy Rain Marcelo que jogou Foi a primeira vez dele Muito, muito, muito legal Detetive Shelby Ih, estou chapadão Ou não É o xerife Oi, garoto Eu represento alguns colegas de negócios do seu pai Isso parece bom Dá para ver que essa casa é bem cuidada Posso ajudar com alguma coisa, senhor? Isso é música para os meus ouvidos Com certeza você pode Deixa eu adivinhar Você é muito jovem para ser o Dale E o Tyler é mais alto pelo que ouvi dizer Então, você deve ser o Jay Eu fui enviado com uma requisição Uma o quê? O seu pai está em casa? Ele estava Mas você chegou tarde Ai, droga É uma pena Porque os meus chefes são muito insistentes Me mandaram para receber um adiantamento Ai Posso? Eu não Se eu destratar ele vai dar mais merda Eu acho que vai dar merda de qualquer jeito Mas eu não vou destratar ele Se não dá para esperar Só não derruba as cinzas no chão Podia jurar que eu tinha uns fósforos Usa o fogão, ai É Cara, estranho para cacete É para... É coletor de dívida, né? Tipo assim Ele vai pegar o relógio do meu pai, né? Com dívida, tipo assim Com parte da dívida Escuta, filho Eu não sou um homem violento Mas as pessoas para quem eu trabalho Se o seu pai não pagar a dívida Com juros O dinheiro vai ser o menor dos problemas dele Do que exatamente você está falando? Deixa eu explicar melhor Os homens que vão vir depois de mim Não vão acender charutos Eles vão trazer armas Interessante É só isso? Esse relógio Parece uma peça de colecionador É seu? Não Ele Não vale muito Talvez possamos chegar a um acordo Se me der o relógio Eu posso conversar com os meus chefes E explicar a situação Considere isso um gesto de boa vontade E aí, combinado? Eu não vejo por que não entregar o relógio Tipo Ah, meu pai vai ficar muito puto Mas o problema é dele Ele não está devendo Eu não vejo por que não entregar o relógio Sinceramente Não foi difícil, foi? No fim das contas Talvez você não seja mais uma fruta podre Jay Esqueci meu maldito relógio Ei Falei para parar de me encher o saco Agora cai fora da minha propriedade De volta para o buraco Vendendo amigos De onde você saiu Você cavou sua própria cova, Holt E da sua família também Vai ter notícias nossas Podem vir Se você ou algum dos seus amigos de merda Aparecerem aqui Queimo vocês vivos O teu O teu A gente está muito Fudido Nossa E agora Essa é a parte que meu pai me matou Porque eu entreguei Ah, mano, foda-se Não, sério Você deixou aquele bosta intimidar você? Na sua própria casa? Sim Qual é o seu problema? E eu ainda dei o seu relógio para ele Como assim? Jay Cadê o relógio? Então Sabe esse cara que acabou de ir embora? Eu dei para ele Eu tentei ajudar Pelo amor de Deus Eu não posso contar com você para nada Não Sinceramente Um pai bosta desses? Não posso mesmo não Era testemunha de Jeová Outra mentira sua Jay O que foi isso? Vê se cala a droga da boca dessa vez O pai está com problemas O pai está com problemas Jay Ele falou que a gente vai ter problema se não pagar Pelo amor de Deus, Bear Quanto? Bear Eu vou cuidar disso O nome dele é Bear Que engraçado Fugindo? Bear Estou falando com você Já disse Não é problema seu Mas eu vou ter que limpar a bagunça Como sempre Se você não tem nada para oferecer Além de problemas Por que ainda volta para casa? Até quando não temos nada Ele tira da gente Está tudo bem, mãe Está tudo bem Nossa, que bosta, cara Ai, gente Eu devia ter roubado grana Não devia? Eu fui burro No início do jogo Ai, eu devia ter roubado a grana Assim Me arrependi agora, viu? Vamos lá Aumenta a extensão, né? Nossa, que piscina bonita Nossa, que merda O xerife não vai Ele não vai ajudar a gente, né? Olha isso, gente Que horror Caramba Vai, vai, vai Eles foram aí? Que esquisito Ai, que ridículo Valeu, xerife Nossa Otário Eu tô ótimo Vamos Entre os assentos É, claro Muito óbvio Porta-luva Tipo assim O Death Note aí Número Death Note Departamento de Água e Energia Doze mil dólares Imobiliária Eastside Oito mil Tem mais de cem Isso aqui é suborno Aê Tudo bem? Mais ou menos Bom É que a gente se envolveu nessa merda Você Eu O xerife Minha família Se soubesse o que eu vi nessas últimas semanas Tá tudo tão ferrado Nossa, que dó Você faz parte do problema Mas você não é mal Você parece um cara legal Como você ia saber? Você é sensível Inteligente Sabe o que é certo e errado Não sou tão inteligente Eu vou acabar na cadeia Você já pensou em alguma coisa que queria fazer Mas sabia que era idiota demais pra realmente fazer? Claro Eu era mecânico de aeronaves Consertava 747s Cessnas pequenos Mas quando eu era criança Eu queria pilotar Eu não queria consertar Mas o que eu queria mesmo Era ser instrutor de voo Por que não virou um? Não sei Acho que eu tinha medo de não conseguir Mas vendo como as coisas terminaram Acho que eu devia ter tentado Eu sempre quis ser um guarda florestal Eu queria ir até aquele lugar que tem geyser Como que é o nome mesmo? Yellowstone É, esse mesmo Ver aquela coisa jorrando pro alto Deve ser legal Procorro Resultado de que, Jesus? Ah, sim, espero, né? Nossa, será que dá pra matar, tipo, todo mundo? Será que dá pra matar os dois? Ai, que triste, gente Que triste Nossa, espero que Espero que isso não aconteça na nossa gameplay Eu vou ficar arrasado se eles morrerem Ai, ai, ai Não, o passado do voo, né? Eita Amo Thelma e Luiz Gente, os segredos do vovô Putz Suborno de político, provavelmente Xerifes são eleitos, né? Esses nomes e quantias Sim Será que ele tá pagando suborno? Provavelmente Provinas Prisões E deve ter mais coisas Faz tempo que ele é mais sujo do que um porco Tá vendo? Quanto tempo até a UFB chegar? Menos de uma hora Tá legal, Cheryl Você venceu Tem certeza? A gente pode esperar eles saírem Traz a porra do ônibus Nossa Nossa O ônibus vai chegar e vai matar todo mundo Nossa, a gente já tô muito tenso com esse final Será? Não deve demorar muito mais O que a gente vai fazer depois de entrar no ônibus? Vamos dirigir até a fronteira E rezem pra gente não precisar Ela vai ficar bem Ela está no hospital Eu que imaginei a família viajando Olha, eu culpei ela por tudo que aconteceu comigo Pelas coisas que ela disse depois do acidente Por me incentivar a trabalhar com rações Mas ela só tava querendo me ajudar Foi um ano difícil, Vince Com certeza foi difícil pra ela também Eu sei o que eu vou fazer com aqueles papéis que ela queria que eu assinasse Assim que a gente sair daqui É? Nossa Nossa Cara, mas não é muito dinheiro Não é muito dinheiro Vamos Processar a companhia aérea Ai Hoje no carro eu só tava provocando você Mesmo? Você tava certo Não importa nem se eu vou ganhar Só não vou aceitar isso numa boa Então eu tô orgulhoso, filho Quer dizer Acho que o ônibus já deve estar chegando A gente não vai mais voltar Espere, Vince Cresce, vai Você ainda não entendeu Se não conseguirmos Ah, céus Não temos mais como voltar É o seguinte Meu câncer Não é tão grave Quanto eu fiz parecer Na verdade Ele não existe Eita porra Eu inventei O quê? Há um ano Meu melhor amigo Tony morreu E de repente Eu estava sozinho no mundo Meu irmão já tinha morrido Eu não tinha mais ninguém Só você Mas depois de tudo que eu fiz O jeito que eu te abandonei Eu sabia que não me deixaria voltar pra sua vida A menos que Acredite em mim, Vince Foi por uma boa causa Como assim uma boa causa? Só na sua cabeça mesmo É como eu disse antes Eu tô ficando velho E queria ficar próximo de novo Essa parte não era mentira Mas você sumiu por 30 anos Segundo a minha esposa 30 anos Não acredito nisso Bem-vindo de você Você tem toda a razão Em estar bravo Mas Vince Eu ainda sou seu pai Eu quero estar lá pra você Pra Zoe Eu larguei a minha família Mas posso estar aqui pra sua Você é tudo que eu tenho, Vince Por isso eu tô confessando Você pode me dar outra chance? Nossa Meu olho encheu de lágrima aqui, gente Ai, eu sou muito sensível, né? Nossa Esses jogos me destroem, gente Sério Ai Olha Você é meu pai Pro bem ou pro mal Se tivesse me perguntado ontem Eu teria dito não Mas depois dessa noite Sei que sou uma pessoa horrível As pessoas mudam, pai Só promete que não vai mais mentir pra mim Tem minha palavra Ai, gente Esse jogo Oi A Jessica tá aí? É o Dale Dale Holt Não Aquele que foi pego furtando É Isso, sou eu Então Eu vi você trabalhando naquela loja de bebidas Algumas vezes E tem aquele bar lá perto Com a mesa de bilhar, sabe? E eu tava pensando se É Você não tá afim de ir lá comigo? Ele chamando a menina pra sair Beleza É um encontro Gente Meu filho Ah não, cara Galera Por favor Me fala que vai ficar tudo bem Beleza Beleza Pessoal Todo mundo de pé Prestem atenção O único jeito de a gente sair daqui hoje É naquele ônibus Reféns nas janelas E a gente no corredor Ah Claro Não vou fingir que tenho certeza de tudo Mas sei do que essa família é capaz Porque na janela a gente morre antes, né? Eles e o corredor vão estar protegidos Piscudo O chassi tá tão baixo Saiu da frente Ônibus aberto Repetindo Ônibus aberto Acabem com ele Puta merda Vem, levanta Vem, vem Nossa Que... Ah não Não faz isso comigo Não faz isso comigo Nossa senhora Jesus Amado Deus Gente Não sei mais, cara Não sei mais Eu só não queria que eles morressem, velho Jame Levanta Que? Pai? Tá machucado? Preciso que você me leve pro hospital Vá se vestir Relaxa, pai Eu te levo lá Eu entendo porque você contou pra sua mãe sobre a dívida Mas você deixou ela nervosa e preocupada Eu só queria fazer a coisa certa Eu sei, filho Mas às vezes fazer a coisa certa é fazer a coisa errada Você vai entender isso um dia Ela achava que podia dar um jeito em mim, sabe? Tudo que ela queria Era um homem bom que a amasse Ninguém quer ficar sozinho Muito menos a sua mãe Então Quando uma mulher destas Diz que quer ver você longe Bom Você começa a pensar que ela deve estar certa Talvez a família não precise mais de mim Não Não, que isso Não 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 é verdade Preciso de você, pai É Você talvez sim Mas precisar e querer não é a mesma coisa Já faz um tempo que ninguém me quer Para onde isso está indo? Vira aqui Mas o hospital fica para lá A gente não vai para o hospital Faz a curva Lá vem Como Como você machucou o ombro, pai? Você é um bom rapaz Dizem que a gente não deve ter um filho favorito Mas O problema do Tyler é que ele é igual a mãe Já o Dale é igual a mim Você é diferente Eu posso conversar com você, filho Confiar em você Por que a gente parou aqui? Me ajuda a tirar essa loura daqui Tá pesado Pai O que tem aqui dentro? Um corpo Ele matou o cara É isso? É Agora puxa É o cara, né? Do relógio Continua puxando Vai Vai, vai Eita Não estava registrando Sabia Ele está morto? Jay Você tem que me ouvir Ele estava com o relógio do meu pai Eu tentei pegar de volta Mas Esse filho da puta Teimoso Não deixou Ele me atacou Eu bati nele Muito forte Ele caiu e bateu a cabeça Eu não queria matar ele Eu só perdi o controle As vezes Fazer a coisa certa É fazer a coisa errada Eu acho que ele teve o que mereceu Não foi culpa sua Pois é Passarinho que come pedra Sabe o cu que tem É o que o meu pai sempre dizia Eu adorei Caralho, eu adorei Nossa, eu não estava esperando por esse ensinamento Mano Eba, ocultação de cadáveres Falou que se eu desse o relógio A gente teria mais tempo para pagar Com juros Esses caras são uns tubarões Eles sentem um cheiro de sangue E engolem você inteiro Não devia ter dado o relógio para ele Esse não é qualquer relógio, filho Eu já disse Ele era do meu velho pai Um dia Ele vai ser seu Vai conferir se ainda está com ele Eu não sei se consigo fazer isso, pai Foi você quem perdeu Nossa Agora você vai pegar de volta Basculha ele Ai, que nojo Que horror Putz Vamos ver no bolso da jaqueta Nossa, de primeira Caraca De primeira Dá para a terra Dá para os bichinhos comer Cavar Por favor Não me pede para fazer isso Jay Presta atenção Ninguém pode achar ele Se a gente não fizer isso As pessoas para quem ele trabalha Por favor Eu não estou pedindo por mim Pensa na sua mãe Nos seus irmãos Você é o único Em quem eu posso confiar Pega, pá É, a gente não tem escolha Na verdade, né Cara Eu nunca falei sobre isso Mas quando eu era criança A gente tinha um potro Um cavalo lindo Montava ele quase todo dia Um potro Aí no verão Ele me derrubou Começou a dar coisa E se mordei Por sorte não me matou Nossa No dia seguinte Meu pai me deu o rifle dele Ele disse Quando um bicho fica mal Só resta sacrificar Ainda assim Do cheiro daquele bafo de uísque Enquanto ele segurava o cavalo Ele contou até três Eu apertei o gatilho E assim já está bom Que horror Ah, eu sempre odiei ele Agora eu sei que ele estava certo Tinha que ser feito, filho Isso Você era Era só uma criança É igual você, né, Jay Eu pego os pés Vamos colocar ele no buraco Que merda, velho Achei que ele ia abrir os olhinhos Tipo, oi, estou vivo Ele vai abrir o olho Ele vai abrir o olho Ele vai abrir o olho Ele não está morto Por favor Ajuda Me ajuda Por favor Corta até três Vai, Jay Vai, Jay Enterra ele Nossa Eu vou implorar Eu vou implorar Caralho 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 Ninguém Ah, tá Foda-se Vamos Nossa Nossa Ai Nossa, gente Que merda Vai Ninguém vai saber, né Ninguém vai ficar sabendo Pasada na cabeça Mano, que horrível Que horrível Gente, eu espero que esse cara tenha morrido Não era mais fácil Olha eu dando ideia Não era mais fácil bater na cabeça dele Pra ele morrer e aí Terminar de enterrar Se esse cara sair daí A gente tá Nossa Mas o tanto que a gente tá fodido Eu tenho certeza que esse cara vai brotar É igual um zumbi E aí ele vai me matar Será? Nossa Ah não, gente Enterrado vivo Jay enterrou estranho vivo Isso é uma conquista rara Que horror Achei que as pessoas tinham escolhido fazer isso também Acho que você precisa Jura? Há quem ri por último Trata de cuidar bem do relógio do seu avô Ouviu? Ele tem marcado as horas no pulso de um Holt Desde o fim da Grande Depressão Então guarda com carinho O que eu te pedi pra fazer essa noite, filho? O que você fez Não foi só por mim Foi por todos nós Eu sei que pego pesado com você às vezes E talvez eu seja um inútil Mas eu fiz muitos sacrifícios, Jay Indo pra guerra Dando um jeito naquele estranho essa noite Família é sacrifício Mesmo pro beba do fudido Que nem eu Achei as três bosta Vamos lá, né? É igual eu falei pro Jay Vamos falar pro pai também, né? Você não é tão ruim assim Também tem seus pontos fortes Não é tão ruim assim Mas já faz tempo que isso não é verdade Ele tava certo, não tava? As pessoas pra quem ele trabalhava Vão vir atrás da gente Com toda certeza Sou eu quem eles querem Mas eu não vou dar esse gostinho pra eles É, eu sou seu filho, né? Ô desgrita Agora Vai dormir Eu vou consertar aquele telhado Que vocês estragaram Que vocês estragaram? Que vocês estragaram? Você não está certa sobre tudo Mas estava certa sobre mim Usa o dinheiro do seguro pra pagar a sua dívida Me desculpa por tudo Nossa, não Não, 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 não 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 pensei duas vezes Não, 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 não morre Não morre Devia Ter deixado Nossa Esse é meu pai Eu não quero perder você A vida Não liga pro que você quer Mas deu tempo Se você tivesse falado comigo Com tantos tubos e canos pelo corpo Achou que ele não vai falar nada Por enquanto Merda Merda Deram uma semana pra gente pagar Depois disso Vão vir atrás da casa Dos carros E da gente Ah não gente Que jogo triste Pelo amor de Deus Nossa cara Na moral É antigo E valioso Eu acho Essa velharia Isso é falso Vai na minha Ninguém pegaria isso nem de graça Querem saber? A gente devia roubar um banco Do jeito certo Pode funcionar Eu devia Ninguém vai roubar um banco É muito arriscado Eu devia ter conseguido pegar grana Mas talvez Tenha outro jeito Ai que arrependimento Nossa Se arrependimento matasse Gente Se arrependimento matasse Alguém me dá cobertura Cuidado Andam-se Vocês estão cercados Abram fogo Abram fogo Inicial perigo Continuem atirando O que a gente faz? Vem aqui atrás de mim Vamos para a caminhonete Zoe Jim Papai Viz Ajuda aqui Fica aí Eu tô indo Merda 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 Você vem comigo Ai se fuder Seu merdinha Saiam com as mãos na cabeça Saiam com as mãos na cabeça Assassinos de merda Saiam com as mãos na cabeça Não Consegue andar? Preciso de ajuda Mãe Já era Não tem jeito Eu tô muito chocado Nossa Gente foi mal Fiquei muda agora Porque eu tô muito chocado Tadinha Quebra a janela Gente Quebra a janela Ah tá ruim Ele conseguiu abrir Saiam daí O hotel inteiro tá indo pelos ares Vamos ter que pular É muito alto Eu vou me machucar Vamos deixar o vovô ir na frente Ele vai me machucar primeiro Vai lá vovô Se estripulia todo Vovô Segura minhas mãos Vamos lá Tá legal filhota Tá pronta? Por favor Eu não quero Vai ser corajosa E vai sim Minha filha O fogo tá avançando pelas escadas A gente tem que ir agora Anda Zoe Vai gente Caralho Vai logo Anda Para de conversar E vai logo Tchau Joyce Nossa cara Vamos correr Temos que prender a respiração Aham Boa ideia Recorrer com a respiração presa Boa Ótima ideia Eu vou ter que jogar você Mas eu prometo que eu tô logo atrás Você vai passar? Nossa Que desespero Que desespero Zoe minha filha Vai Na piscina né Tipo assim Nossa Que merda Vamos descer agora Câmbio Puts cara Que horrível Que bagunça As oitavas Hashtag Traumatizada Minha filha Eu sei Talvez não Mas a mamãe vai ficar bem E o vovô já tá lá fora Daqui a pouco A gente vai tá junto Você promete Prometo Vamos lá filha E aí? O doguinho Nossa Doguinho Ai Susto porra Tadinho Que isso Negativo Tá tudo sob controle Zoe Foge Cadê a Sharon Cadê o livro Não sei O que você tá fazendo Eu te dei todas as chances De fazer a coisa certa Confiei em você Em você ajudar eles E não a mim Você é louco Espera Eles me obrigaram Eu ia devolver o livro Eu juro Eu tô cagando Pra suas desculpas Os Roach Eles não são nada Vince Essa cidade Não funciona Sem mim Joga ele no negócio Até os meus agentes Mais leais Sabem que não devem Fazer perguntas Aquele livro Pode acabar com muita gente Inclusive eu Joga o xerife na piscina Com o O taser Você leu o meu livro? Não Foda-se Nem sei do que se trata Eu juro que eu nem olhei Acontece que eu Não acredito em você É Pra que perguntou Então Otário Só pra ter certeza Amei Amei Nossa gente Eu sou só um refém E o xerife faz isso Que homem louco Mano Eu só quero sair Dessa situação Vamos esconder no banheiro Sei lá Porque acho que dá pra fugir Do banheiro Tem janelinha O que é É muito óbvio Escondendo o banheiro Eu só quero fazer Algumas perguntas Por exemplo O que você viu Naquele livro Que não quer me contar Onde está o vince Será que está na cortina Vai porra Porra Nossa senhora Toma Colete a prova de balas Ah claro Tadinho Desgraçado é você Vai 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 Isso Amo Mas eu não tomo choque também Matou Nossa Ele ficou com a cara na privada Nossa Mas eu não Eu não Eu não teria levado choque também Porque eu estava segurando ele Tentando fugir pelos fundos Me Solta Olá lindinha Cadê o meu pai Quer dar um passeio querida Solta ela Eu acho que não Não briga gente Pelo amor de Deus Até estarmos seguros e longe daqui Eu matei Eu ajudei Pois é Tiro de aviso Eu ajudei vocês caralho Matei o xerife já Tá tudo certo Um policial não Um xerife Ah não Larga a arma Isso aí Jay Não precisa fazer isso Abaixa Por favor Pra ninguém se machucar Merda Valeu Jay Arrebenta o portão E pega a caminhonete Ela tem seis anos Não acha que ela já viu muita coisa hoje? Assim como eu E os meus meninos Desculpa Vinci Precisamos dela Por favor Por favor Eu não quero ir Espera Querem um refém? Me leve Ah claro Depois do que você aprontou Mãe Temos que ir Espera aí Espera Olha Eu não sou advogado Mas no Arizona Tem pena de morte Né? Porque se vocês levarem a Zoe E acontecer alguma coisa Nenhum juiz no mundo Vai aceitar isso Mas se for eu E eu for por vontade própria Eu posso até ser cúmplice Até que faz sentido Nossa Nossa velho A gente vai deixar a menina No hotel pegando fogo Caralho Eu consegui Eu consegui Eu consegui Nossa Nada Anda Você vem com a gente Eu tenho que ir Filhota Por favor Não vá Por favor Só Toma conta da mamãe Tá bom Olha Se eu não conseguir voltar Sempre defenda as pessoas que você ama Tá bom? Vamos lá Ai cara Pior que eu não consigo Eu não consigo nem ter raiva da outra família Sabe? Tipo Eu só queria que todo mundo ficasse bem Velho Que merda gigantesca Merda atrás merda Atrás merda Nossa Me fala que são os reforços Laurence Prattler FB Meu Deus Que massacre Acharam o xerife inconsciente Ah ele não morreu Os outros foram pegos na explosão Quatro agentes morreram E nenhum personagem principal né Talvez mais a gravidade das queimaduras E nenhum sinal dos meliantes Ah Um deles morreu na verdade O funcionário do helicóptero Ué né Pera aí Não falou O menino lá Que levou o tiro Ele morreu né Os outros personagens não Eu tô felizinho por causa disso A Joyce não morreu O vovô Isso aí Isso aí Quietinho devagar Até a gente passar pelos trilhos Ah Se o Pervis E a gente agora Não fala sobre ele Isso tudo é culpa da burrice dele Vamos lá Vamos lá O que é verdade né Ele sempre foi quem queria ser E olha aí no que deu Me desculpa por tudo isso Eu também Jay Fica de olho na estrada A corujinha cara Ela aí mais velha Eu quero chegar ao limiar da escuridão Onde os pensamentos param E as memórias morrem Nossa senhora Eita Nossa que bonito Ai gente Esse jogo é muito bonito Nossa Eu tô achando Essa das que falam Muito bonito Se mamãe falou Tá falado Minha filha Nossa Ele é todo diferentão E é muito bonito As cenas dele São muito bonitas Jay O que você tá fazendo? Desliguem o motor E não tentem sair do veículo Não tá funcionando Nunca funciona Eu tenho alguns segundos de paz E então o instinto domina Ele vai de ré Caralho Jay A verdade É que ainda tem muita coisa pra esquecer Não só do hotel Mas do que aconteceu depois Eu não vou dormir muito hoje Nunca durmo Vou tentar de novo amanhã Acabou Acabou? Acabou? A gente morreu? É isso? É isso? Gente, não Peraí Não, 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 não Não, 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 não 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 Acabou? Então O Jay Matou todo mundo No final? Ele se matou E matou todo mundo? Foi isso? Valor Amor Preocupa-se com os outros E age com empatia Brincalhão Encontra o humor Em qualquer situação Reflexos rápidos Mas e aí? Nossa No jogo é muito curtinho O jogo é muito curtinho O final Deixa eu ver aqui o final Aqui, apareceu alguém Dale foi morto Ok Então Tinha como não matar ele Aparentemente Né? Talvez É Provavelmente existe Uma rota aqui, ó E aí Acho que foi o único Personagem então Que eu matei, né? Certo? Eu tô Muito chocado Levado como refém Pelos Holt E se fosse a Zoe? E se fosse a Zoe? Gente Nossa Eu tô Acabou É isso? Tipo É isso? É isso? É isso mesmo? Não Não, não deve ser isso Vince Ficou com o Jin e Zoe Beleza Eu quero ver Coisas que eu fiz Que a galera não fez Tipo assim A minoria Ó, a maioria Sharon descobriu o livro Maioria, maioria, maioria Caramba Tipo 93% Caramba Processou a companhia 81% Uau Nossa, eu fiz escolha Tipo que Perdoou o Jin por mentir Foi 36% E aqui Dale tem o encontro 58% Ok Ah, e isso aqui 15% Vince Vince Zoe Jim E Joyce No piso superior Porque dava pra matar eles antes, né Eu acho que dava pra matar Tipo o Joyce Eu não sei se dá pra matar o vovô Nossa O Dale foi morto A maioria matou o Dale Caramba O ônibus explodiu Beleza Escapou incêndio com o Zoe Ah, 35% Fez o que? Eu quero ver Vince abaixou a arma Eita E aí 35% Tentou convencer Sharon E aí 31% Zoe foi solta pelos Holt E 31% levado como refém pelos Holt E esse caminho aqui Peraí, deixa eu ver Esse aqui do Jay 69%, 67%, 39% Isso aqui Esse aqui já encontrou o relógio de Bear Pulava pra cá Encontrou para Sharon sobre a... Tá, enfim 61% Gente, calma aí Encontrou para Sharon sobre Thorn Entregou o relógio Nossa, caramba A maioria não entregou o relógio Ih Isso aqui 34% Bear no hospital Os Holt tinha apuros Salvou o Bear 82% salvou o Bear Nossa, e aí tinha tipo duas opções Caramba E aqui Enterrou o Thorn vivo Ah, porque eu matei o Thorn 36% Obedeceu ao Bear Mas e aí? E se eu clicar em próximo capítulo? Tem mais? Ou acabou o jogo mesmo? Eu não acho que acabou o jogo mesmo Passou o... Né? Certo? Ou não? Gente Eu acho... Quer ver? Pera aí Rapidinho Pera aí Pera aí Que eu já vou acabar o vídeo Que isso? Não Tem mais coisa Ok Galera Não Eu acho Ok Não, 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 não A gente vai continuar No próximo episódio Eu não entendi Por que que Façam os créditos Galera Se vocês estão curtindo as Dusk Falls E querem que eu encerre a história Eu não sei se vai ser episódio que vem Não sei se vai ter mais Eu tô... Eu aceito esse jogo Não esqueça de deixar o like É muito importante pra mim Importante pra avaliação do vídeo Beijos Obrigado E eu vejo vocês Numa próxima gameplay Eu fui! E eu vejo vocês